Então, é com muita honra que eu dou início ao nosso último dia de atividades da Semana Científica do HCPA. Primeiro, uma breve explicação como esse dia, que é um dia de cerimônias e entrega de prêmios, vai funcionar. Nós vamos iniciar com a apresentação dos trabalhos que foram selecionados como melhores pôsteres do dia. E essa atividade vai ser antecedida por uma exposição da Tayhane. A Tayhane fez parte da comissão que avaliou os pôsteres e organizou essa atividade, para vocês entenderem que não foi à toa que essas pessoas que hoje vão apresentar os seus trabalhos foram selecionadas. Teve uma série de avaliações que culminaram, então, com a escolha desses trabalhos. E, na tentativa de deixar bem isento o processo, nós decidimos expô-lo aqui em grande público. As exposições dos trabalhos na forma oral, cada apresentador vai ter sete minutos para fazer a sua apresentação. E, depois, nós abriremos aqui para a plateia, para que a plateia participe, faça perguntas, mas não em um período maior do que três minutos. Ninguém aqui vai ser muito rígido, mas a gente tem que controlar o tempo, porque a atividade toda tem que terminar até dez e meia, quando o nosso reitor chega. As apresentações orais de pôsteres ocorrerão de acordo com o dia em que o pôster foi selecionado. Então, o primeiro a ser apresentado é o de segunda, o segundo é o de terça e assim por diante. Nós já sabemos quem são os vencedores, mas, como eu falei para os premiados, vai ser que nem o Oscar, a pessoa só vai saber a sua colocação quando for entregue a menção honrosa e o prêmio, depois das dez e meia. Claro que essa também é uma tática nossa, para que todo mundo fique no auditório até as dez e meia. Terminando essa parte da apresentação dos pôsteres, nós iniciaremos com a apresentação dos prêmios Jorge Pinto Ribeiro. Essa apresentação também vai ser precedida por uma explicação de como ocorreu o processo. São três modalidades do prêmio Jorge Pinto Ribeiro, é que eu abreviei por JPR, então, do prêmio Jorge Pinto Ribeiro. E havia duas comissões e um representante de cada comissão vai explicar também como se deu o processo, a fim de assegurar toda a isenção e transparência que o processo merece e necessita. Logo após essa exposição, os premiados também farão uma exposição, a princípio, sem liberação posterior para perguntas do público. A ideia é que tudo isso termine em torno de dez, dez e meia. E, às dez e meia, nós iniciamos a cerimônia de premiação. Os prêmios dos pôsteres, eles serão entregues pelo coordenador do GPPG, que é o professor Flávio Kapzinski. E os prêmios Jorge Pinto Ribeiro serão entregues, então, pelo nosso reitor. Finalizada essa etapa da entrega dos prêmios, nós encerramos as atividades da semana com uma conferência do reitor sobre universidade de classe mundial. Então, eu convido, primeiramente, como eu havia dito a Tayane, para fazer uma explanação sobre como ocorreu o processo de avaliação dos pôsteres. Bom dia, então, a todos. Então, eu vou apresentar como é que foi esse processo de avaliação dos pôsteres, que culminou na seleção dos quatro destaques do dia, e que, hoje, na sequência, nós vamos conhecer os premiados. Então, os trabalhos inscritos, eles foram distribuídos de acordo por temática dia. Essa escolha de temáticas por dia foi de acordo com a afinidade das temáticas, mas também com... A gente não poderia, em cada dia, extrapolar um número máximo, que é em torno de 190 a 200 pôsteres, devido à infraestrutura, o número de murais que a gente dispõe. Então, essa foi a organização, todos vocês tiveram acesso. E nós tivemos em torno de 750 trabalhos inscritos, os quais 680 foram selecionados para apresentação. Então, uma taxa de recusa em torno de 10 a 15%. As temáticas que se destacaram com o maior número de trabalhos apresentados foi, então, a genética, que correspondeu a 10% de todos os trabalhos apresentados, seguido pela psiquiatria, endocrinologia, cardiologia e saúde coletiva. Para todas essas temáticas, então, foi selecionada, escolhida uma comissão julgadora, que foi escolhida por indicação dos pares e correspondeu a professores contratados do HCPA, a grande maioria com titulação acadêmica de doutorado. Também a gente contou com a ajuda, com o apoio dos alunos de pós-doutorado e alguns alunos de doutorado da instituição. Por todos aqueles dias, para todas as temáticas, nós tivemos um total de 87 avaliadores e uma média de trabalhos por avaliador de 8. Então, cada avaliador dessa comissão julgadora avaliou em torno de 8 trabalhos dentro da sua temática. E esses avaliadores, eles tinham a possibilidade de indicar um dos trabalhos apresentados, então, um dos pôsteres como destaque para aquele dia. Então, com isso, nós tivemos várias indicações de destaque e, por exemplo, então, na segunda-feira, dentre todas as temáticas apresentadas, 14 dos avaliadores, então, era optativo indicar ou não um destaque do dia. Na segunda-feira, nós tivemos 14 indicações. Na terça-feira também foram 14. Na quarta-feira foram 8. E na quinta-feira, 15 indicações. A partir dessas indicações, esses trabalhos eram avaliados por uma segunda comissão julgadora, que era a mesma para os quatro dias, que correspondia... Essa comissão era formada de cinco pessoas, professores e contratados do hospital. E, dentre aqueles indicados, foram selecionados, então, não por temática, todas as temáticas estavam concorrendo igualmente, mas eu coloquei, então, qual foi a temática escolhida em cada dia. Na segunda-feira, então, o destaque do dia estava inscrito na temática cardiologia, na terça-feira, genética, na quarta-feira, enfermagem e na quinta-feira, transplantes. Então, a partir desses quatro trabalhos, destaques do dia, essa mesma comissão acrescida de um avaliador ad-hoc selecionou a premiação, a classificação desses quatro trabalhos. E a premiação já é conhecida de vocês, foi divulgada desde o início, e que vai ser apresentada na sequência, como a professora Aida falou. Certo? Era isso. Então, a gente vai dar sequência às apresentações. Obrigada. Eu só queria combinar com a Lorenza, os apresentadores, eles podem receber um aviso de quando faltar um minuto, só para ninguém ficar estressado. Não, tem que ficar estressado, porque eu considero um privilégio, um reconhecimento, fazer uma apresentação oral aqui na Semana Científica, do HCPA, e todos vocês já estão de parabéns. Então, o primeiro trabalho que vai ser apresentado é chamado Associação de N-acetilcisteína e Deferoxamina, Melhora a Função Cardíaca em Ratos, Wister, Após o Infarto Agudo do Miocárdio, orientado pela professora Nadine Clausel, e de autoria de Amanda Pinto, e coautoria de Amanda Lopes, Virgílio da Rocha Olsen, Vanessa Ortiz, Andréia Biolo, Luiz Eduardo Rode, Michel Andrades, e, novamente, ele foi o pôster destaque da segunda-feira. Então, eu chamo a Amanda para fazer a apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Amanda Failante, como já foi apresentado. Eu sou aluna de mestrado do Programa de Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, e vou apresentar, então, o trabalho intitulado Associação de N-acetilcisteína e Deferoxamina no Tratamento da Insuficiência Cardíaca em Ratos Pós-Infarto Agudo do Miocárdio, Perfil de Estresse Oxidativo e Remodelamento Ventricular. Esse trabalho, ele foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa Cardiovascular, aqui do Centro de Pesquisa Experimental, sob orientação, então, da professora Nadine Klausel e do Dr. Michael Andrades. Então, sabemos que, após o insulto do infarto agudo do miocárdio, originado pela oclusão das artérias coronárias, cria-se uma zona isquêmica. Essa zona isquêmica sofre um afinamento e, ao mesmo tempo, um alongamento da parede do ventrículo esquerdo. E, com o passar do tempo, isso gera uma dilatação ventricular e também torna, então, os miócitos hipertrofiados. Esse processo, então, ele culmina com um processo chamado de insuficiência cardíaca. Então, nesse contexto de inflamação e lesão isquêmica, sabemos que ocorre a geração e a produção de espécies reativas de oxigênio. E eu trago aqui para vocês, destacado aqui em rosa, o radical hidroxila, que é um dos radicais mais danosos do nosso organismo. E ele é produzido somente via reação de Fenton, que ocorre somente na presença de ferro. Nesse estudo aqui, destacado em amarelo, encontram-se os níveis elevados de ferro em pacientes recém-infartados. E esse ferro é o que participa na produção de espécies reativas e que pode piorar, então, o quadro de insuficiência cardíaca. Então, com isso, nesse intuito, a gente resolveu utilizar um antioxidante, que é a N-cetilcisteína. Então, ela é uma molécula com alto poder antioxidante por aumentar os níveis intracelulares de glutationa. Ela já tem as suas características comerciais bem estabelecidas, mas, porém, a NAC não se sabe ainda muito bem, porque, em presença de ferro, ela reverte a sua característica para pró-oxidante, no caso, então, aqui, aumentando as espécies reativas de oxigênio. Com o intuito, então, de impedir essa característica oxidante da NAC, nós resolvemos associá-la a um quelante de ferro, que é a deferoxamina, exatamente por ela interferir na disponibilidade do ferro livre. Portanto, o nosso objetivo foi avaliar o efeito da NAC associado a um quelante de ferro sobre parâmetros morfológicos, bioquímicos e funcionais do coração e um modelo animal de infarto. Para isso, nós utilizamos, então, ratos Wister, machos de dois meses de idade, que sofreram, então, a cirurgia do infarto. Aqui, então, representa a ligadura da artéria coronária, feita por um fio de sutura. E aqui, após, então, estabelecida essa oclusão da artéria, cria-se aqui, como está descrito nessa figura abaixo, uma zona isquêmica, representando a nossa zona infartada. Então, após a cirurgia, os ratos foram alocados em cinco grupos experimentais, o grupo XAN, que não sofreu a ligadura da artéria coronária, o grupo IAM, que é o nosso controle, o grupo NAC, o grupo desferral e o grupo associado, então, NAC e desferral, nessas respectivas doses. Doze horas após, então, o infarto, iniciaram-se os tratamentos, uma vez ao dia, via injeção subcutânea, e todos os ratos, então, foram acompanhados por 28 dias. Doze horas após, então, também a cirurgia do infarto, nós coletamos sangue pelo plexo retroorbital aqui do ratinho, e foi avaliado, então, troponina I, que é um biomarcador de lesão cardíaca. A troponina I, então, aqui foi confirmada pelos grupos infartados, e aqui, em relação ao nosso grupo XAN, que está representado por essa linha em vermelho. Quando avaliamos o diâmetro sistólico, feito por ecocardiografia, só lembrando que a ecocardiografia foi feita, realizada por um ecocardiografista treinado e cegado, então, quando avaliamos o diâmetro sistólico em 28 dias, verificamos que o grupo NAC e desferral obteve uma melhora no diâmetro sistólico, apesar de discreta, essa melhora representa 9% no tamanho do diâmetro. Quando avaliamos a fração de encurtamento também aos 28 dias, o grupo NAC e desferral também encontra-se aumentado, e essa fração aumenta 5% em relação ao nosso grupo controle. E aqui, eu queria chamar a atenção para o nosso resultado mais interessante, que é a fração de injeção aos 28 dias, já que a fração de injeção engloba, de uma maneira geral, o desempenho cardíaco. E aqui, o que nós podemos verificar é que o nosso grupo NAC e desferral teve uma melhora de 10% em relação ao nosso grupo infartado. Aqui são os parâmetros histológicos, aqui eu trago um corte de coração transversal, onde, em vermelho, nós avaliamos fibrose por picrossílios, em vermelho caracteriza o colágeno, em verde, a área sadia, e aqui nenhum tratamento foi capaz de alterar a extensão da área fibrótica. Ainda, então, na histologia, quando avaliamos a peroxidação lipídica por imunistoquímica, utilizamos o anticorpo anti-hidroxinonenal, que marca, então, essa peroxidação aqui em marrom. E, apesar do nosso tratamento ter influenciado na função cardíaca, ele não se apresentou como um antioxidante aqui nesse modelo. Mas, em contrapartida, a associação com a NAC reduziu a peroxidação lipídica em relação ao nosso grupo infartado. Concluindo, então, a associação de NAC e de ferral foi capaz de melhorar a função cardíaca em um modelo animal de insuficiência cardíaca, mas, curiosamente, a terapia associada com o antioxidante não alterou o estresse oxidativo e a fibrose. Ainda como perspectivas, queremos dosar o ferro no tecido cardíaco e também outras avaliações de estresse oxidativo no tecido. Nos agradecimentos e aqui o meu contato. Muito obrigada. Então, o paper está aberto para discussão, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho. Duas perguntas. O grupo XAN, a intenção do teu grupo XAN foi testar, na verdade, as alterações secundárias ao procedimento cirúrgico. Sim, na verdade, o grupo XAN é o nosso controle, exatamente, ele representa o rato saudável. Ele tem que passar pelo mesmo procedimento, então, a abertura do torx, fazer turacotomia, mas ele não, que eu acho que não falei muito bem, mas ele não sofre a oclusão da coronária. Então, ele seria o nosso grupo saudável, para comparar com os nossos grupos infartados. E a segunda questão é uma questão mais em termos para nós, que não somos da tua área, entendermos o que já tem na literatura em relação a isso. O teu trabalho é um trabalho original ou já existe alguma coisa publicada aí nesse modelo animal com o uso desses potenciais medicamentos? Então, na verdade, já tem vários trabalhos que associam somente a NAC nesse modelo experimental. Mas a originalidade do trabalho está exatamente aí, não foi feita essa associação de NAC e desferral em um modelo de infarto. Então, seria o primeiro trabalho que estaria fazendo essa associação. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, parabéns, Amanda. Obrigada. Então, agora nós passamos para a apresentação do melhor pôster de terça-feira. Eu chamo... O trabalho é intitulado variante germinativa rara na sequência sinal de poliadenilação do gene TP53, uma determinante causal da síndrome de Lifraumene-Like, que é orientado pela Patrícia Ashton Prola e que tem como primeiro autor e apresentador o Igor Araújo Vieira e, com a autoria de Gabriel de Souza Macedo, Juliana Giacomas e Ana Paula Carneiro Brandalice. Então, Igor. Então, bom dia a todos. Eu sou, então, o Igor, sou vocista de iniciação científica do Laboratório de Medicina Genômica, localizado aqui no Hospital de Clínicas, e vou apresentar o trabalho cujo título a professora Ida já comentou. Então, falando primeiramente sobre câncer de mama, estimativas do INCA indicam que o sul do Brasil apresenta uma das maiores taxas de incidência de câncer de mama no país, conforme a gente pode ver naquela representação geográfica. Existem alguns genes de predisposição hereditária ao câncer de mama já descritos, mas, na maioria dos casos, principalmente naqueles casos de câncer de mama esporádico, o componente genético ainda não é esclarecido. E, além disso, o câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente numa síndrome de predisposição hereditária ao câncer, chamada síndrome de Lifraumene, e também na sua variante, Leic. Essas síndromes têm um padrão de herança autossômico dominante, elas estão associadas a mutações germinativas no gene TP53, sendo que cerca de 70% das famílias com a forma clássica dessa síndrome apresentam mutações identificadas em regiões codificantes de TP53. E essa frequência cai para cerca de 40% em famílias que possuem a forma variante da síndrome Leic. Em um artigo publicado em 2011, é relatado um estudo de WOS, realizado na população da Islândia, em que foi identificada uma variante rara localizada na região 13, linha não traduzida de TP53, e inicialmente foi encontrada uma associação com carcinoma de células basais putâneas. Esse estudo também traz dados de outras populações, incluindo populações da Europa e também nos Estados Unidos. E, através dessa complementação do estudo, eles encontraram associação com outros tipos de câncer, como o glioma e câncer de próstata. E a gente pode observar... Opa! A frequência, em casos, ela varia em uma faixa de 0,7% a 5%. Ainda nesse estudo, eles verificaram que essa variante é funcional. Ela altera a sequência sinal de poliadenolação do gene TP53. E eles mostraram, nos resultados do paper, que os heteroesgotos, eles apresentam uma quantidade de transcritos TP53 significativamente menor comparado a pacientes homoesgotos selvagens para essa variante. Sendo assim, considerando que a suscetibilidade genética para o câncer de mama ainda não é completamente entendida, nós buscamos avaliar a associação entre esse SNIP e câncer de mama em um estudo com delineamento caso controle. E o nosso segundo objetivo foi estabelecer a frequência dessa variante em pacientes com fenótipo da síndrome de Lifraumene, já que parcela significativa das famílias que preenchem critérios clínicos para essas síndromes, elas não têm mutações identificadas no gene TP53. Para isso, foi feito previamente um screening de mutações de ponto e rearranjos seguindo métodos convencionais. A genotipagem da variante foi feita por PCR em tempo real utilizando o sondas TACMA. E as frequências foram comparadas utilizando o teste do Q quadrado. Olhando primeiro para o estudo caso controle, é importante a gente destacar que foram incluídos um total de 213 mulheres com câncer de mama, sendo que esse grupo foi dividido de acordo com o risco para o desenvolvimento desse tipo de tumor. E como resultado, a gente verificou que o alelo não foi identificado nessas amostras de pacientes com câncer de mama, mas, curiosamente, foi identificado em três dos nossos controles. E a gente não encontrou uma associação entre a presença dessa variante e o risco de câncer de mama. Partindo, então, para o nosso segundo objetivo, que seria fazer essa análise no grupo que preenche o critério para a síndrome de Lifraumene, com fenótipo da síndrome de Lifraumene, vale ressaltar que esse grupo foi dividido em pacientes sem mutação germinativa identificada no gene TP53, e também aqueles pacientes com uma mutação patogênica previamente já identificada nesse gene. E o único dado que eu acho importante ressaltar nessa tabela é que, entre esses portadores de mutação patogênica, a maioria apresenta uma mutação no códon 337. Então, como resultado, a gente observou que nenhum dos pacientes com mutação patogênica previamente identificada no gene TP53 apresentou a variante, foi portador da variante, mas essa variante foi identificada em cinco de 62 daqueles pacientes sem uma mutação germinativa nesse gene. E essa frequência desses pacientes sem mutação germinativa é significativamente maior comparada à encontrada no grupo controle. Aqui, apenas trazendo os heredogramas desses cinco portadores da variante que preenche critérios para a síndrome de Lifraumene-like, para a forma variante da síndrome, vale destacar aqui, desses heredogramas, que todos têm história familiar de câncer de mama e ou outros tumores. Então, dito isso, nós temos três indícios que essa variante pode ser uma determinante causal da síndrome de Lifraumene-like nesses pacientes. Primeiro porque ela é uma variante funcional, como eu primeiramente mencionei naquele estudo. Também porque ela foi identificada, no nosso estudo, em cinco pacientes que preenchem os critérios, mas não tem mutações identificadas em regiões codificantes do gene TP53. E ela não foi identificada em nenhum dos 57 pacientes que a gente analisou com mutações patogênicas previamente identificadas no gene TP53. Então, tudo isso pode ter uma implicação direta no diagnóstico molecular, considerar não apenas as regiões codificantes, mas também incluir as regiões regulatórias na análise. E só para finalizar, acho que é importante destacar aqui para o nosso conhecimento, essa é a primeira descrição dessa variante em pacientes que preenchem critérios para Lifraumene-like, sem mutações germinativas patogênicas identificadas no gene TP53. Gostaria de agradecer ao pessoal do laboratório, ao Gabriel, que foi o idealizador do trabalho, à Juliana Giacomasi, à Ana Paula Brandalize e à professora Patrícia. E obrigado pela atenção de todos. Pessoal, está aberto para discussão. Incentivamos a participação da plateia. Alguém? Se não, só eu vou falar. Úrsula, não quer fazer? Então, eu vou falar. Parabéns, Igor. A primeira pergunta em relação aos heredogramas. Sempre foi analisado um paciente de cada genealogia para essa mutação? Sim, um caso índice. E vocês têm alguma evidência em algum desses heredogramas que essa é a mutação causal da doença na família? Ou seja, quem tem o câncer na família tem a mutação e quem não tem, não tem a mutação? Todos aqueles pacientes que a gente encontrou sendo o portador da variante, eles não têm mutação germinativa no gene TPS53. E o que a gente está fazendo como perspectiva do trabalho é recrutar os membros familiares desses casos índice para confirmar se eles são portadores. E, no caso daqueles que forem portadores, se eles já têm algum histórico de câncer ou, de repente, efetuar um acompanhamento. Se, ao longo dos estudos, foi comprovado que essa realmente é... A gente sugere que ela seja patogênica, mas se tiver uma comprovação com mais estudos, de repente, efetuar um acompanhamento desses pacientes. E a literatura sugere que é patogênico? Sim. O primeiro artigo que descreve, que é aquele artigo de 2011, eles fizeram estudos tanto com RNA mensageiro e outro dado que eu não trouxe para a questão de tempo, que eles utilizaram primers específicos para saber de qual dos alelos que era originário a grande parte do transcrito TPS53. Então, utilizando primers específicos, eles conseguiram observar que a maior parte do transcrito estava sendo derivado do alelo selvagem. Uma coisa que eu acho interessante destacar, eu não sei se dá para te descongelar ali a tela, que eu trouxe uma figura, só para tornar mais claro a questão do fato dessa variante, ela estar situada nessa sequência de sinal de pola-denovação, que eu acho que fica um pouco mais claro de entender o porquê que afetaria os níveis de RNA mensageiro. A gente sabe que em genes de eucariotos existe uma sequência canônica, uma sequência bastante conservada, que é necessária para a enzima que vai adicionar a cauda poliar reconhecer e alguns nucleotídeos A, no sentido 3 linha, adicionar essa cauda. Então, a nossa variante está posicionada naquele segundo A ali, após o transcrito. Então, essa enzima perde certa afinidade para reconhecer essa sequência conservada, e assim ela não consegue adicionar a cauda de poliar, e como a gente sabe, sem cauda poliar, RNA mensageiro degrada com mais facilidade. Então, eu agradeço e te parabenizo. Então, agora eu chamo o pôster premiado no dia, na quarta-feira. Ele intitula-se Avaliação das Propriedades Psicométricas de uma Escala de Avaliação da Dor em Recém-Nascidos Adaptada para o Brasil, orientado pela doutora Maria Luísa Chopeletes da Cunha, cujo primeiro autor é a Giordana Cássia Pinheiro da Mota. E a Giordana, eu acho que vai apresentar. Não é? Isso. Bom dia a todos. Então, meu nome é Giordana de Cássia Pinheiro da Mota, eu sou enfermeira aqui da Unidade de Internação Neonatal do Hospital, e eu vou apresentar o meu trabalho, Avaliação das Propriedades Psicométricas de uma Escala de Avaliação da Dor em Recém-Nascidos Adaptada para o Brasil, que faz parte dos resultados do meu mestrado, defendido esse ano pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da URGS. Então, a avaliação da dor, ela nos proporciona dados para determinar ações que possam aliviar ou extinguir a dor no recém-nascido. E, em especial nessa população, a avaliação da dor é um desafio, pois eles não conseguem ver, não são capazes de verbalizar a dor que estão sentindo. A maioria dos instrumentos desenvolvidos para a avaliação da dor, ela é desenvolvida em outros países, principalmente em língua inglesa. E existe a necessidade, quando nós queremos utilizar em outro país, existe a necessidade de traduzir e adaptá-lo, então, para a nova cultura. A Neonatal Infant Pain Scale, a NIPS, ela é uma escala de avaliação da dor para recém-nascidos a termo e saudáveis que foi elaborada e validada no Canadá, há 20 anos atrás. E ela é muito utilizada no Brasil também há muitos anos, porém, não há nenhum registro de estudo, não houve nenhum estudo de avaliação das propriedades psicométricas para o Brasil. Então, o objetivo do nosso estudo foi avaliar as propriedades psicométricas do instrumento NIPS traduzido e adaptado para o uso no Brasil. Então, inicialmente, nós fizemos a tradução e adaptação para o Brasil, sendo, então, submetido a esse instrumento a avaliação da manutenção das propriedades psicométricas de validade, confiabilidade e consistência interna. O estudo foi realizado na Unidade de Neonatologia de um hospital universitário de Porto Alegre, no período de junho a setembro de 2012. A amostra consistiu de 60 recém-nascidos a termos saudáveis, submetidos à vacinação contra a hepatite B na sala de admissão, a qual é realizada em todos os recém-nascidos. Então, esses recém-nascidos foram filmados durante esse procedimento doloroso da vacinação, e esses vídeos foram avaliados posteriormente por enfermeiros da Unidade de Neonatologia, utilizando a escala adaptada para o português brasileiro. Então, eles avaliaram esses vídeos com essa escala. Cada vídeo, então, foi avaliado por dois enfermeiros, consistindo para avaliação da confiabilidade inter-observador, e, posteriormente, ele foi reavaliado por um desses enfermeiros, 15 dias após, para a confiabilidade intra-observador. Foram utilizados testes estatísticos T de Student, para comparar as médias dos scores intra e inter-observadores, e o coeficiente K ajustado por PABAC na avaliação da concordância entre os observadores em cada item da escala, e no score total. Foi utilizado o coeficiente Alpha de Cronbach, também, para avaliação da consistência interna, e foi utilizado o nível de significância de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital, sob o número 110343, tendo apoio financeiro do FIP, e foi consentido a permissão do hospital, detentor dos direitos autorais da escala, e do seu autor para a realização desse estudo. Então, nessa tabela, ela apresenta as médias dos scores de dor atribuídos pelos enfermeiros. Então, nessa linha, a gente pode observar que não houve diferença estatisticamente significativa entre os scores atribuídos pelo primeiro enfermeiro e pelo segundo enfermeiro, com P de 0,84. E nessa coluna, a gente pode observar também que não houve diferença entre a primeira avaliação do enfermeiro e a segunda avaliação com P de 0,583. Nessa tabela de concordância intra e interobservadores no score total, nós podemos ver que o kappa foi considerado muito bom, com o valor de 0,93. A consistência interna também foi considerada boa, com alfa de Cronbach de 0,762. E aqui, a escala, na primeira coluna, nós podemos ver a escala em inglês, o seu original. E na segunda coluna, como ela ficou, então, com o título Escala de Dor no Recém-Nascido, Nips Brasil, com os itens de avaliação da dor, expressão facial, choro, padrão respiratório, movimento de braços, pernas e estado de consciência. Então, considera-se o instrumento Escala de Dor no Recém-Nascido, Nips Brasil, validado para o uso em recém-nascidos a termo no Brasil, submetidos à dor aguda. A disponibilidade desse instrumento, então, de avaliação da dor, validada para o Brasil, pode auxiliar os profissionais da saúde no cuidado qualificado e humanizado aos neonatos em situação de dor. Algumas referências utilizadas no estudo. E eu gostaria de agradecer, então, todos os colegas que participaram do estudo. Foi um estudo longo, desenvolvido ao longo de três anos, que teve muito apoio do pessoal da neonatologia, o pessoal da pós-graduação da enfermagem. Então, o meu agradecimento aqui. Obrigada. Então, abrimos para a discussão. Lisiane? Jordana, parabéns, então, pelo teu trabalho. Eu teria duas perguntas para te fazer. A primeira é para saber se existem outras escalas no mundo ou aqui no Brasil, também, já validadas para avaliação de dores de recém-nascidos. Sim. Então, assim, existem diversas escalas de avaliação da dor no recém-nascido, porque é uma população que não é homogênea. Existem aqueles... É que nem a minha escala foi validada para recém-nascidos a termo e saudáveis. Então, essa escala, na verdade, não poderia ser utilizada em recém-nascidos prematuros extremos, recém-nascidos com sequelas neurológicas, né? Porque ela não vai conseguir contemplar aqueles itens, né? Então, existem diversas escalas. Existem a PIP, que é do prematuro extremo, e CHIPS, na verdade. Mas, validada para o Brasil, eu sei que recentemente, em 2012, um pouquinho, durante a realização do meu trabalho, a PIP, que é perfil de dor no prematuro extremo, foi validada, acho que foi em Santa Catarina, se não me engano, né? Então, o que eu saiba é só essa e a PIP, apesar de ter várias no mundo desenvolvidas. Ok. E quais são as implicações, então, dos resultados do teu trabalho, da validação dessa escala, para a prática aqui no hospital, ou se tem alguma utilização? Então, assim, ela já era utilizada desde a década de 90 no Brasil, apesar de não ter estudo de validação, né? Inclusive, no hospital de clínicas, também já era utilizada. Então, a partir desse estudo, a gente começou já a utilizar a escala validada para o Brasil, a gente já está utilizando essa versão validada, ali na neonatologia. E, nesse movimento, assim, até da produção do trabalho, né? A questão de avaliação da dor como quinto sinal vital, que está bem forte, eu acho que, em todo hospital, né? Então, na neonatologia, a gente está com bastante força nessa questão. Sempre quando é verificado os sinais vitais, a gente aplica a escala NIPs. Se der alguma alteração, né? Que a escala NIPs, até a partir de 4, ela é de 0 a 7, a partir de 4, é considerado presença de dor. Então, sempre é... Se faz alguma intervenção farmacológica ou não farmacológica, né? E é reavaliada essa dor após. Então, é muito importante a gente ter essa escala para poder avaliar a dor, né? Como quinto sinal vital, que é essencial. Ok. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Alguém tem mais alguma colocação? Eu tenho. Eu vou perguntar para todos, eu acho. É mais uma questão metodológica, porque eu não trabalho muito com validação de instrumentos, mas tenho uma ideia, né? Eu achei interessante, quando tu fizeste a apresentação, e isso está no teu pôster também, que tu falaste que o trabalho foi realizado em um hospital universitário, mas tu não disseste qual é o hospital universitário. Então, eu não sei se tem uma razão por tu não ter citado claramente qual é o hospital. e, segundo, se o teu N, que foi um N de 60, e o fato do estudo não ser multicêntrico, tem alguma consequência para, em termos de expansão de uso da escala para outras regiões do Brasil? A primeira pergunta foi da... Era, é que você citou amplamente em um hospital universitário, né? Não, na verdade, foi questão de escrita mesmo, que os artigos, geralmente, o hospital universitário não citam exatamente o nome, apesar de a gente saber qual foi o hospital que foi feito, mas foi questão de escrita mesmo. E o N, ele foi elaborado com a nossa estatística aqui, né? E, assim, esse N de 60, ele veio a partir do número de variáveis da escala, que são seis variáveis. Então, na metodologia, em várias literaturas falam que a gente tem que ter pelo menos dez avaliações em cada item da escala. Por isso, esse 10 vezes 6, 60. Então, na verdade, como é um estudo de validação, a gente sabe que ele é para validação naquela cultura. O nosso país é muito grande. Isso a gente já pensou mesmo, que talvez pudesse ser feito um outro estudo no Nordeste, por exemplo, e que daria um pouco diferente do nosso. Porque mesmo a gente sabe que as validações têm... Sempre quando vai usar uma escala em outro país, tem que validar. Só que, no nosso caso, o Brasil é muito grande. E as diferenças regionais e culturais são muito grandes. Então, talvez seria interessante expandir esse estudo, fazer com colaboração de outras regiões do Brasil. Seria válido. Então, tá. Meus parabéns. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Então, nós vamos agora para o último pôster, o de quinta-feira. O trabalho intitula-se O tratamento com eczenatide protege ilhotas pancreáticas dos efeitos deletérios causados pela morte encefálica em ratos, de autoria de Rodrigo Carlesse e coautoria de Ana Luísa Pérez Olívio Dias, Andréia Bauer, Cristiane Leitão, Deise Crispim Moreira. Ok, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Carlesse, eu sou doutorando aqui do Programa de Pós-Graduação em Endocrinologia e eu faço também parte do Grupo de Biologia das Ilhotas Pancreáticas Humanas, o qual é coordenado pela professora doutora Deise Crispim, a minha orientadora. Então, o título do meu trabalho é O tratamento com eczenatide protege ilhotas pancreáticas dos efeitos deletérios causados pela morte encefálica em ratos. Primeiramente, eu gostaria de salientar, então, que a reposição das ilhotas pancreáticas é a forma mais eficaz de restabelecimento da homeostase glicêmica em pacientes com diabetes médicos tipo 1 com controle metabólico instável, ou seja, aqueles pacientes que não se adaptam muito bem à terapia com insulina e possuem imensas variações da glicemia ao longo do dia. E apesar desse procedimento de reposição de ilhotas por transplante já ser realizado em diversos centros ao redor do mundo, ainda assim ele é apenas realizado em caráter experimental, pois existem vários obstáculos à adoção desse procedimento como prática clínica. E, possivelmente, um dos principais motivos para isso seja a excessiva perda de ilhotas ao longo do seu processo de isolamento dos doadores de órgãos em morte encefálica. E, dentre esses obstáculos, possivelmente um dos principais fatores que está relacionado a essa perda na massa e na qualidade das ilhotas pancreáticas seja o estresse inflamatório produzido pela própria morte cerebral, a morte encefálica do doador. Então, só para ilustrar, eu trouxe aqui uma figura que mostra algumas vias de inflamação, principalmente daquelas mediadas por fatores de necrosis tumoral e L1-beta e também pelo interferon-gamma. São todas as vias que são ativadas pela morte cerebral e, principalmente em células beta-pancreáticas, é bem conhecido hoje que elas ativam fatores de transcrição que estão, principalmente NFKB e STAT1, que estão associadas no aumento da expressão de diversos genes pró-apoptóticos que acabam podendo levar à morte celular programada das células beta-pancreáticas. Então, nesse contexto da morte cerebral, o nosso grupo vem tentando desenvolver metodologias e estratégias no intuito de tentar achar novos tratamentos ou drogas que sejam capazes de amenizar esses efeitos deletérios que a morte cerebral causa sobre o tecido pancreático. E aí, então, uma droga chamou a atenção, que é a exanatida. A exanatida é um análogo do glucagon-like peptide-1, no GLP1, que é um hormônio produzido principalmente pelas células L do intestino delgado. E ela tem uma importante propriedade metabólica que é que ela estimula a secreção de insulina dependente de glicose. E por essa atividade antidiabetogênica, ela já é liberada e é eficaz no tratamento de pacientes diabéticos do tipo 2. Mas não é exatamente essa a característica mais importante para nós, e sim uma que vem sendo explorada mais recentemente, e já existem diversos trabalhos mostrando isso, que essa droga e também o GLP1 tem uma capacidade de promover atividades anti-inflamatórias e anti-apoptóticas em ilhotas, em vitro, em cultivo celular. Então, nesse contexto, isso nos induziu a criar uma hipótese em que a nossa hipótese postula que, possivelmente, um tratamento de doadores de órgãos com essa droga, por causa desses efeitos anti-inflamatórios e anti-apoptóticos, poderia, teoricamente, amenizar os danos causados pela morte encefálica nas ilhotas, e, possivelmente, melhorar a qualidade dessas células para transplante e, possivelmente, a sobrevida dos enxertos também. E acho que esse é um dos aspectos mais importantes da nossa hipótese, que é justamente, atualmente, a literatura se concentra muito, a maior parte dos estudos se concentra em tratar as ilhotas em cultura para diminuir esses impactos da inflamação, mas nós não temos nenhum conhecimento de algum trabalho que tenha sugerido o tratamento dos doadores de órgãos antes, para que todos esses efeitos negativos possam ser prevenidos. Então, baseado nessa nossa hipótese, nós desenvolvemos um projeto que teve como objetivo determinar o efeito da administração dessa droga em um modelo murino de morte encefálica. Então, nesse modelo, a partir do estabelecimento do modelo, nós planejamos avaliar a viabilidade celular das ilhotas recém-isoladas e também a expressão gênica de alguns genes relacionados à inflamação e apoptose. Então, rapidamente, o nosso modelo, através de um processo cirúrgico que envolve a criação de um orifício na região frontolateral esquerda do crânio do animal, com a ajuda de uma broca endotológica, a gente pode introduzir um catéter de embolectomia e causar insuflação nesse catéter, o que vai gerar um aumento da pressão intracranial e levar o animal à morte cerebral. Então, depois do estabelecimento da morte cerebral, a gente mantém esses animais por seis horas adicionais com ventilação mecânica. Então, a partir desses nossos objetivos traçados, nós separamos os animais em três grupos experimentais, um grupo controle, XAN, onde é realizada a cirurgia, mas não há insuflação do catéter e, portanto, não há morte cerebral, um grupo que tem morte cerebral e outro grupo que também tem morte cerebral, mas após a morte cerebral ele é infundido com a droga e que você não atida. Então, só para exemplificar aqui, a viabilidade celular a gente determinou através do ensaio de FDA e PI, que marca em vermelho as células mortas e em verde as células vivas. E as expressões do gene L1 beta e BCL2 foram determinadas pela técnica de PCR em tempo real. Então, nos resultados, nós conseguimos observar, assim como esperado, que as ilhotas provenientes do grupo em morte cerebral têm uma importante diminuição na sua viabilidade e o que é mais importante, o tratamento com a nossa droga previniu essa diminuição de viabilidade. Para explicar mecanisticamente esse processo, nós decidimos avaliar a expressão do gene pró-inflamatório L1 beta, que sabidamente provoca, a partir da sua expressão, a morte celular de células beta-pancreáticas e vimos que a morte encefálica aumenta drasticamente a expressão desse gene e essa expressão também é protegida, esse aumento da expressão é protegido pela droga, o que sugere que, provavelmente, essa proteção contra a diminuição de viabilidade seja devido a essa propriedade anti-inflamatória da droga. Nós também pudemos verificar o aumento da expressão do gene anti-apoptótico BCL2 nesses animais provenientes do grupo morte cerebral e nós sugerimos que, possivelmente, como esse é um gene anti-apoptótico, possivelmente essas células estão lançando mão de um mecanismo de defesa, tentando aumentar a expressão de um gene anti-apoptótico para se proteger contra os danos da inflamação, mas, pelos nossos dados de viabilidade, mostram que, mesmo aumentando o gene anti-apoptótico, as células não conseguem se proteger contra a apoptose. Então, para concluir, nossos dados indicam um aumento do estado inflamatório, além de uma diminuição da viabilidade das ilhotas pancreáticas provenientes do grupo em morte encefálica. O nosso tratamento com a Xenatida protegeu as ilhotas de tais efeitos deletérios e os resultados desse estudo poderão ser traduzidos em uma nova estratégia para a melhoria da qualidade das ilhotas destinadas a transplante. Então, como perspectiva, a gente, além de coletar mais dados no modelo animal, nós planejamos um estudo em ensaio clínico para testar essa droga em seres humanos e, possivelmente, se tiver resultados positivos, implantar isso na rotina do transplante de ilhotas pancreáticas. Então, eu gostaria de agradecer o meu grupo, o Grupo de Biologia das Ilhotas Pancreáticas, e ao apoio financeiro, o CNPq, FIP, HCPA e FAPEX. Obrigado pela atenção. Então, o trabalho está aberto para discussão. Em relação à parte de revisão de literatura, eu já entendi, assim, da apresentação, que o trabalho é original, porque ele nunca foi explorado em modelo de morte encefálica. É isso? Também, e também no sentido de tratar o doador. Isso, simplesmente, nós não temos notícia na literatura de ninguém sugerindo essa possibilidade. Porque... Ah, desculpa. É, eu posso falar aqui. Porque existe realmente um grande número de estudos que mostram, em vitro, diferentes drogas, drogas anti-estresse oxidativo, drogas que estão também inibidoras da inflamação, drogas anti-apoptóticas. Mas, quando as ilhotas já estão em cultivo, elas sofrem todo aquele processo de isolamento e da morte cerebral, que causa danos irreversíveis. Então, a gente acha que, se você tratar o doador, você vai prevenir esses danos, e, possivelmente, essa seria uma estratégia mais inteligente. Parabéns, então. Obrigado. Então, pessoal, essa primeira parte da manhã está encerrada. E eu, agora, passo a coordenação dos trabalhos para a coordenadora adjunta da Semana Científica, que é a professora Lisiane Pasculin. Nós iniciaremos, agora, a apresentação, então, dos prêmios Jorge Pinto Ribeiro. Chamo a atenção que será feita a apresentação precedida dos critérios utilizados para avaliação. Nós iniciaremos com a modalidade cuidados interdisciplinares. E, após a apresentação dos critérios, o ganhador, que agora nós saberemos quem será, fará, então, uma exposição sobre a sua linha de pesquisa. Lisiane. Bom dia a todos. Nós tivemos um dos prêmios da semana, a premiação do professor Jorge Pinto Ribeiro, que foi para os grupos de pesquisa em cuidados interdisciplinares. houveram, então, os critérios, não é, a prescrição. Os grupos interessados e que ficassem dentro dos critérios de inclusão, eles foram convidados a submeter um resumo sobre o seu grupo. E houve uma avaliação pela Comissão Julgadora Externa, ao Hospital de Clínicas e à URGS. Os critérios para avaliação, então, dos grupos de pesquisa para concorrer a esse prêmio, e quem venceu, foram a coerência entre os objetivos, a linha de pesquisa e a produção científica, a relevância dos estudos para a área do conhecimento, a contribuição da produção do grupo de pesquisa para a sua área de conhecimento também, a contribuição para a formação de recursos humanos, o impacto dessas publicações, e, dentro do espírito do nosso tema da Semana Científica, as parcerias internacionais. E o grupo que foi o vencedor, então, foi o GPCAD, da Escola de Enfermagem, que é liderado pela professora Eneida Rabê. Bom dia a todos. Então, nos próximos minutos, eu vou apresentar a experiência do nosso grupo GPCAD. Meu nome é Eneida, sou a líder desse grupo, que foi criado em 2005, e a vice-líder é a professora Miriam Abreu, minha colega. Esse prêmio, com o nome Jorge Pinto Ribeiro, para mim, pessoalmente, é extremamente especial, porque eu comecei a fazer pesquisa nessa instituição e fui acolhida pelo professor Jorge e pela professora Nadine. Então, eu aprendi a fazer pesquisa nesse grupo, e é nesse grupo que eu ainda continuo inserida com vários projetos. Então, o nosso grupo de pesquisa está vinculado ao programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem da Universidade. Nós somos oito pesquisadores no grupo, mas, atualmente, nós somos quatro que estamos orientando no programa. Nós temos, então, a professora Miriam e eu, nós orientamos mestrado e doutorado, e, mais recentemente, a professora Amália de Fátima e Isabel, orientando o mestrado. Eu tenho um vínculo ainda com o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e Cardiologia, que é um programa multidisciplinar, e a inserção neste programa realmente facilita e propicia que a gente tenha vários projetos, então, em parcerias, principalmente com a área de nutrição, fisioterapia e área médica, de onde nós temos, então, desenvolvido inúmeros projetos. O GPCAD, então, atualmente, nós somos oito pesquisadores, são 41 membros entre alunos de iniciação científica e extensão, mestrandos, doutorandos do programa, também temos vários enfermeiros assistenciais aqui do hospital, e de pessoas convidadas que nós recebemos de várias cidades aqui do nosso estado, que vêm para prestigiar e para aprender um pouco de pesquisa conosco. Os objetivos da nossa linha de pesquisa e o que nós temos desenvolvido, então, de projetos, é avaliar o efeito de diferentes abordagens de cuidado, principalmente nos indivíduos com comportamentos de risco à sua saúde. Nós desenvolvemos uma linha bastante sólida de desenvolvimento, teste e validação de instrumentos e tecnologias de enfermagem na área da saúde e educação, integrando as diferentes interfaces e disciplinas. Nós temos projetos que, continuamente, nós avaliamos os efeitos de intervenções de cuidado não farmacológico em desfechos clínicos, de morbidade, qualidade de vida e também mortalidade. Nós temos uma linha bastante sólida, referência no Brasil, inclusive, de avaliação de desfechos relacionados à aplicação do processo de enfermagem, aliado a sistemas eletrônicos, os seus efeitos de qualidade e segurança do cuidado. Também estudamos o comportamento de indicadores clínicos, como registros de enfermagem, indicadores como úlcera de pressão, queda relacionados à segurança do cuidado e medidas para o controle desses indicadores. O GPKD, então, nós criamos o GPKD, então, em 2005, por uma iniciativa nossa de professores que desenvolvíamos projetos aqui no Hospital de Clínicas. E no relatório, como era critério, nós apresentamos, então, a produção dos últimos cinco anos, e é o que eu vou apresentar nesses próximos minutos. Então, em 2009, nós começamos incipiente a nossa formação, dos nossos primeiros mestres, então, tivemos dois mestrados. Em 2010, avançamos para cinco, 2011, quatro, e o nosso primeiro doutorado, saindo em 2011, 2012, quatro alunos de doutorado, oito de mestrado. Em 2013, já temos quatro mestres formados. Em andamento, no nosso grupo, temos dez mestrandos e onze em programas de doutorado. Ganhamos a nossa primeira Bolsa de Pesquisa, em 2009, do CNPq. Apenas com uma única gestão de três anos de Bolsa, nós passamos para um D no CNPq, devido à nossa produção. Em 2002, o nosso grupo foi contemplado com mais uma Bolsa de Produtividade, o CNPq. Nesse período de cinco anos, nós tivemos 69 projetos, oriundo, então, dos oito pesquisadores, majoritariamente esses projetos acadêmicos, e 100% deles desenvolvidos aqui no Hospital de Clínicas. Nós temos, então, nesse período de cinco anos, cinco doutores titulados, 23 mestrados, 31 alunos de iniciação científica. Com relação à inserção acadêmica dos nossos titulados, entre mestrado e doutorado, nós já temos seis em universidades federais e cinco em universidade privada. Nós temos, ao longo dos anos, então, bastante interesse e participação em editais. Aqui no Hospital de Clínicas, nós já participamos de três editais de área física. Em 2007, modestamente, ganhamos uma área de seis metros quadrados, que comportava apenas dois computadores, para dois grupos de pesquisa. Em 2008, nós concorremos a um segundo edital, ganhamos uma área que, atualmente, nós temos dentro do hospital, de 25 metros quadrados, que nós dividimos com mais um grupo de pesquisa. Em 2011, um projeto interdisciplinar, nós concorremos, então, que foi o edital FINEP, com mais recursos que o hospital já tinha. E nós, então, fomos contemplados com uma área de 60 metros quadrados, que é ainda um anexo que não foi construído. Nesse anexo, então, nós temos uma parceria com a nutrição e com o Núcleo de Estudo de Gerenciamento, que é o NEG, que nos acompanha desde 2007. Com relação a editais de recursos financeiros, nós temos, sistematicamente, já temos sido contemplados como editais. Em 2009, nós ganhamos o PPSUS, 2010 e 2011 PQG, 2012 Universal, totalizando em torno de R$ 90 mil para recursos dos nossos projetos. Essa figura mostra a nossa produção científica nos últimos cinco anos. Nós temos um total de 120 artigos, então, incluindo todos os pesquisadores do grupo. É possível observar que nós vemos mantendo e com um crescente, assim, bem significativo a nossa produção em A1, que é o que é requerido para que os programas de pós-gradação sejam de 5 para cima. Então, majoritariamente, nós temos produção em A1, A2 e B1. Aqui nós temos alguns destaques. Essa é a melhor revista de enfermagem que nós temos no Brasil e nós temos, sistematicamente, conseguido publicar todos os anos nessas revistas. Aqui, uma das linhas de pesquisa do nosso grupo, que é o comportamento de risco, prevalência de tabagismo. Aqui, os indicadores de úlcera de pressão e produção relativa ao processo de enfermagem e resultados dos pacientes. Aqui, as principais ainda produções do grupo em revistas de altíssimo impacto. Então, nós tivemos um ensaio clínico randomizado que foi em parceria com a equipe médica, nutrição e enfermagem, publicado no Circulation, em 2009, onde nós testamos o efeito da vitamina K na dieta com a comparação com anticumarínicos. Aqui, uma publicação recente, um outro ensaio clínico com uma abordagem não farmacológica de visita domiciliar para paciente com insuficiência cardíaca. Esse projeto, em parceria com um grupo internacional, comparando em 15 países o comportamento de autocuidado. E, mais recentemente, uma publicação no JAMA, que foi doutorado de uma enfermeira aqui do hospital, do nosso grupo, onde nós fizemos uma abordagem de restrição hidrossalina para paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Outras produções do grupo também incluem alguns livros que nós temos parceria com vários enfermeiros aqui do grupo do Hospital de Clínicas, e que, sistematicamente, nós temos sido convidados para a organização e capítulos dos livros. Outras produções incluem também uma forte da nossa linha de pesquisa, que é a educação em saúde. Então, aqui, em formato de informações para pacientes e familiares. Com relação à internacionalização, o que o nosso grupo vem trabalhando nos últimos anos? Então, nós temos estreitado as nossas parcerias em relação a projetos e publicações, enviando alunos em programas de doutorado, sanduíche para o exterior, missão de curta duração para alunos e professores, participação em eventos levando a nossa produção acadêmica aqui do Sul, e, durante esses eventos, visitas em algumas instituições, universidades, e reuniões para estabelecimento de parcerias e projetos. Nós temos bem estabelecido várias parcerias, temos três parcerias nos Estados Unidos, Suécia e Suíça. Nós temos, nos Estados Unidos, com a professora Trace Heder, que é diretora executiva da Nanda Internacional, que é uma classificação que nós temos utilizado muito, que faz parte do nosso processo de enfermagem. A professora Maria Miller-Staube, que é da Suíça, que nós temos alguns projetos em desenvolvimento e várias publicações. A doutora Gail, que não, que é de Chicago, da Universidade de Enfermagem, de lá, onde nós enviamos uma aluna de doutorado, o sanduíche, o ano passado. A professora Bárbara Higel, que é coordenadora do melhor programa de pós-graduação dos Estados Unidos, que é na Filadélfia. E a professora Tini Charsma, que é da Suécia. Também nós temos vários projetos já nos últimos cinco anos. Com relação à participação em comitês internacional, tanto a professora Miriam como eu, nós somos a professora Miriam do Comitê de Desenvolvimento de Diagnóstico, eleita até 2014, e eu do Comitê de Educação e Pesquisa, eleita até 2016, onde nós temos reuniões via web ou reuniões presenciais para colaborar com a nossa expertise nessa área. Nós também temos participações como editores convidados. Essa é uma participação minha como editora convidada de uma revista internacional, onde nós tivemos um módulo especial de autocuidado e doença cardíaca esse ano. Nós temos várias idas a eventos científicos nesses últimos anos. Em 2010, Madrid. Em 2011, Ilha da Madeira e Colômbia. 2012, em Houston, nos Estados Unidos e Colômbia. Em 2013, três eventos internacionais em W, Iowa. E agora, em setembro, nos Estados Unidos, em Orlando. Nós conseguimos, então, termos uma comitiva bastante expressiva com apoio sempre do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da URGS, da CAPES e do CNPq. Especialmente agora, em Orlando, em setembro, nós vamos ter a apresentação de um dos trabalhos que foi tese de doutorado de uma aluna do nosso grupo, que é o único trabalho da América Latina concorrendo ao Nursing Award nesse evento em Orlando. Com relação às nossas perspectivas futuras, enquanto grupo GPK, nós precisamos e faremos pesquisas multicêntricas, ampliar as nossas publicações de impacto internacional, melhorando e aprofundando a qualidade das nossas questões de pesquisa, estimular estudos fora do país, tanto para os nossos alunos como para os nossos professores, e, principalmente, o desafio de trazer alunos estrangeiros para o Brasil. Finalizando, nós gostaríamos de deixar essa mensagem, que é a mensagem do nosso grupo, e é assim que nós vivemos o GPKD. Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. Muito obrigada. Eu agradeço e parabenizo o professor Eneida, e lembro a todos que a entrega dos troféus será feita após as 10h30. Eu gostaria agora de iniciar e fazer um breve relato sobre o prêmio Jorge Pinto Ribeiro, nas modalidades, então, de destaque e de grupo de pesquisa. Esse prêmio foi uma iniciativa, então, do grupo de pesquisa e pós-graduação no nosso hospital, amplamente divulgado dentro da mídia interna aqui do Hospital de Clínicas. E ele tem como intenção primária reconhecer o mérito dos pesquisadores lotados nessa instituição. Certo? Vocês imaginam que isso, o processo de seleção dos premiados, não foi uma tarefa fácil. Em relação a esses dois prêmios, essa tarefa foi coordenada pela professora Sandra Fuchs, que atualmente se encontra em ano sabático nos Estados Unidos. Eu, nesse momento, me encontro representando a mesma. E era muito necessário que o processo, ele ocorresse, haja vista todo o potencial intelectual de todos os candidatos envolvidos, que o processo ocorresse da forma mais isenta e transparente possível. Certo? Por isso, eu chamo o professor Salzano. O professor Salzano, ele fez parte da comissão envolvida na seleção dos premiados, e ele vai contar para vocês como o processo ocorreu. A comissão julgadora, então, do prêmio, dos dois prêmios, ela era composta pelo doutor Diógenes Santos, que é da Bonifício Universitário Católico do Rio Grande do Sul, e foi o presidente da comissão, pela professora Sara Saad, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e eu. E houve uma reunião inicial sobre a participação da professora Sandra Fuchs, para delinearmos os critérios que poderiam ser estabelecidos, e que foram estabelecidos para a premiação. Então, com relação ao pesquisador líder de grupo, foi estabelecido que as candidaturas seriam automáticas de membros de grupos de pesquisa cadastrados no CNPQ e no grupo de pesquisa de pós-graduação do hospital, e tivessem sido identificados como líderes. No caso do jovem pesquisador de destaque, as candidaturas seriam mediante inscrição. Então, começando com o jovem pesquisador de destaque, houve apenas duas inscrições, e os critérios que basearam a nossa escolha foram, primeiro, bom, e era um critério de elegibilidade também ter obtido o título de doutor há pelo menos cinco anos, e ter, no máximo, 40 anos. A questão do jovem, quem é jovem, quem não é jovem. Os itens foram, então, posição na autoria de artigos, sendo valorizados o autor correspondente, primeiro ou último. segundo, número de artigos publicados por ano, em revistas indexadas, e terceiro, orientação ou coorientação de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, esses foram os critérios para essa categoria. Na questão dos pesquisadores líderes, primeiro critério, e primeira restrição, digamos, é de que o pesquisador deveria ser de nível um das bolsas de pesquisa do CNPq, e haveria, então, uma série de itens a serem examinados, que seriam, número de doutores formados, o índice H, posição na autoria, como no caso anterior, se for autor correspondente, primeiro ou último, relevância dos artigos publicados, para alterar paradigmas, quer dizer, não basta publicar, tem que publicar algum, em itens que sejam realmente importantes para a comunidade científica. Autoria de livros que têm um impacto na formação de profissionais da saúde, e nacionalização e internacionalização das pesquisas, da equipe de pesquisa. Então, convém, é um conjunto grande de itens, e foram, então, examinados os currículos desses líderes, no total de 31, 31 pessoas, e, finalmente, após uma discussão e votação, chegamos à conclusão difícil, porque a lista compunha gente muito boa, de que uma das pessoas deveria ser indicada, que depois vai ser mencionada. Obrigado. Obrigado. Então, só para complementar, embora isso seja dito posteriormente, e frisar que o prêmio recebe o nome de Jorge Pinto Ribeiro, em homenagem ao médico, professor e pesquisador, o professor Jorge, que faleceu ano passado, na época da 32ª Semana Científica do HCPA, e que os prêmios serão entregues a partir das 10h30, e o prêmio consiste em recursos para projetos de pesquisa, em valores que variam de 5 a 10 mil reais, custeados pelo FIP, e uma placa de homenagem. Então, eu tenho a honra de fazer uma comunicação oficial aqui ao grande público, primeiramente de quem é o premiado júnior, vamos dizer, então, o destaque, que é o doutor, o professor Christian Kille, do Serviço de Psiquiatria e do Departamento de Psiquiatria da nossa universidade. Christian, parabéns. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a comissão da Organização da Semana Científica e do Prêmio Jorge Pinto Ribeiro por receber esse prêmio hoje. E, quando a Aida me comunicou sobre o prêmio, sobre a ideia de fazer uma apresentação sobre a trajetória de pesquisa e sobre o grupo de pesquisa, vocês vão ver que o meu único slide sobre o meu grupo de pesquisa é o meu último slide. Então, na verdade, o que eu vou tentar fazer aqui é uma apresentação de algumas vivências que eu tive na minha trajetória acadêmica, com o objetivo principal de agradecer as pessoas com as quais eu tive a oportunidade de ter contato durante esses anos. Eu vou começar falando da pré-história, da minha pré-história acadêmica, que foi durante o final do ensino fundamental, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Escola de Engenharia aqui da URGS, no ano de 1993, um ano no qual a internet estava chegando no Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de participar da implementação da Rede Tchê, que era o primeiro braço gaúcho da internet. Naquela época, o Netscape, o navegador Netscape, era uma coisa do futuro, ia chegar só dois anos depois. A gente usava o Mosaic. E essa experiência foi muito importante, não só por estar dentro do meio universitário, mas por poder começar a entender que era possível trabalhar globalmente a partir de Porto Alegre. A minha história oficial na universidade começa antes de eu entrar na medicina, começa pelo jornalismo, na verdade, começa pelo direito, mas essa parte eu vou pular. Antes de fazer medicina, eu fiz o curso de jornalismo na Fabico, e eu gostaria de destacar algumas experiências que eu tive lá. As principais, com o professor Sérgio Caparelli, foi meu primeiro orientador de iniciação científica, e uma pessoa ímpar, na medida que é a única pessoa que eu conheço que, além de ser bolsista produtividade em pesquisa 1A do CNPq, é um premiado escritor de histórias infantis. Além das atividades na Fabico, nesse período eu também trabalhei como repórter em alguns veículos, como na RBS, na Zero Hora e no Clique RBS, e também me aventurei em algumas experiências internacionais no rádio e jornalismo. Eu tive a oportunidade de trabalhar por dois meses em Roma, na Rádio Vaticano, e também depois por um mês em Paris, na Rádio França Internacional. Nesse período, eu comecei a me dar conta que, além da comunicação de massa, além de entrevistar uma pessoa para fazer uma matéria para o rádio, para o jornal, a comunicação interpessoal e a entrevista individual me chamavam muito a atenção. E isso me levou a repensar os meus rumos e decidi entrar no curso de medicina, no qual eu entrei por uma questão de que, naquela época, a gente ainda tinha muitas greves, eu entrei no curso de medicina duas semanas antes de me formar no jornalismo. No segundo semestre do curso de medicina, eu decidi que eu gostaria de seguir na área de pesquisa, e eu busquei ingressar em um dos grupos mais produtivos aqui da nossa instituição, que é o Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade, aqui do hospital, liderado pelo professor Luiz Augusto Rode. Eu poderia falar sobre os diversos artigos que a gente produziu ao longo desses anos. Eu vou destacar um artigo em especial, que é um trabalho, uma revisão sistemática, que a gente publicou no American Journal of Psychiatry, que tem uma implicação prática. Como vocês sabem, a Associação Americana de Psiquiatria publicou agora, em 2013, o DSM-5, a quinta edição do Manual Classificatório dos Transtornos Mentais. E a gente teve a oportunidade de fazer uma revisão sistemática que modificou um dos critérios diagnósticos para transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, deixando de usar critérios baseados em comitê e passando a usar critérios baseados em evidência. Ao longo da iniciação científica, eu tive a oportunidade de apresentar, e eu acho que essas foram experiências muito importantes, apresentar trabalhos em salões de iniciação científica ou semana científica aqui do hospital, tendo a felicidade de ser premiado em quatro oportunidades no salão da nossa universidade. E não só de psiquiatria foi composta a minha graduação, a minha atividade na graduação. Eu destaco aqui a experiência que eu tive com os professores Bruce Duncan e Maria Inês Schmidt, na organização ainda da terceira edição do livro Medicina Ambulatorial, período no qual eu tive a oportunidade de aprender muito sobre medicina baseada em evidência, saúde pública e a importância da atenção primária. Ao longo da graduação, eu ainda me envolvi em diversos outros ambulatórios. Eu destaco aqui o Ambulatório de Neurogenética, com a professora Laura Jardim, de cefaleias, com o professor Fernando Kovacs, de hipertensão, com o professor Flávio Fuchs. Eu fui monitor das disciplinas de anatomia, bioquímica, fisiologia e patologia, sempre no módulo de sistema nervoso central. E participei também da gestão do Centro Acadêmico Sarmento Leite e fui um dos fundadores da Liga de Neurologia de Porto Alegre, uma instituição que agregava alunos de quatro cursos de medicina aqui da nossa cidade. No quarto ano do curso de medicina, eu fui contemplado com uma bolsa da Academia Brasileira de Ciências para fazer um estágio de dois meses no Instituto de Psiquiatria, no Laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria da USP, período no qual eu consegui aprender, eu tive a oportunidade de aprender diversas técnicas de neurociências e biologia molecular. Logo depois, eu iniciei os trabalhos como editor júnior, fui convidado para participar como editor júnior da Revista Brasileira de Psiquiatria, o que me enche de muito orgulho, principalmente num momento em que a gente vê que a ciência brasileira, nas principais publicações internacionais, começa a ser questionada. A Revista Brasileira de Psiquiatria tem consistentemente, solidamente, mantido um crescente fator de impacto ao longo desses anos, e eu fico muito feliz de ter participado da entrada, da indexação dessa revista no Web of Science, que são os diversos editores, editores associados da revista ao longo desses anos. No internato da medicina, eu tive a oportunidade de estagiar em serviços clínicos de excelência em diversas partes, em dois países, no serviço de neurologia do Hospital Pitié-Saint-Petrière, em Paris, e no Clinical Center do National Institute of Health, em Bethesda, nos Estados Unidos. Diversas atividades que eu realizei durante o curso de medicina foram reconhecidas, e eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu, na minha graduação em medicina, quando eu fui contemplado com a laurea acadêmica da nossa faculdade. Pelo fato de eu já ter tido uma graduação antes de ingressar no curso de medicina, me foi oportunizado cursar um mestrado em concomitância com a graduação, e no mesmo ano, então, que eu me formei, eu defendi o mestrado, alguns meses antes, com dois artigos aqui, publicados no Biological Psychiatry, no Neuropsychiatric Genetics, sobre endofenótipos em neuropsicologia do déficit de atenção e hiperatividade. Eu fiz a minha residência médica, as minhas duas residências médicas aqui no Hospital de Clínicas, a residência de psiquiatria geral e a residência de psiquiatria da infância e adolescência, e foram períodos muito importantes para eu aprender, principalmente o trabalho em grupo, do ponto de vista de assistência de pacientes. Nesse período, eu fui convidado também a participar pela professora Helen Herman, da Universidade de Melbourne, para participar como consultor do Comitê de Publicações da Organização Mundial de Psiquiatria, e organizei junto com ela e com o professor Jair Mari, da Unifesp, workshops para editores em diversas cidades, em Praga, em Florença, em Esmirna, em Pequim e em Buenos Aires, para editores de revistas científicas, revistas psiquiátricas de países em desenvolvimento. Eu vou entrar aqui no meu trabalho, nos meus trabalhos de doutorado. essas experiências internacionais me permitiram fazer parte de um grupo que organizou, e eu tive o privilégio de ser o primeiro autor desse artigo, um grupo que organizou uma série de revisões sistemáticas que estão agrupadas nesse artigo que foi publicado em 2011 na revista Lancet, e que hoje já conta com mais de 35 citações, o que o coloca entre os 1% mais citados de todas as áreas do conhecimento até o momento. Ainda do trabalho do doutorado, a gente tem dois artigos publicados nas duas principais revistas de psiquiatria da infância e adolescência, o Jornal Americano de Psiquiatria Infantil e o Journal of Child Psychology and Psychiatry, mapeando a produção científica na área de saúde mental da infância e adolescência no mundo, e mostrando que é possível fazer um estudo de alta qualidade com tecnologia de ponta em um país em desenvolvimento, buscando entender as raízes dos problemas de saúde mental em crianças e adolescentes. Além de artigos científicos, eu tenho trabalhado também com diversas edições de livro, e eu gostaria de destacar algumas experiências aqui, principalmente, ter sido chamado para coordenar a área de saúde mental na quarta edição, então, do livro Medicina Ambulatorial, do professor Bruce, da Maria Inês e da professora Elsa. Esse ano, nós também, em conjunto com o professor Jair Mari, lançamos um livro de psiquiatria para estudantes de medicina e médicos não psiquiatras, e também organizar um aplicativo para iPhone a partir do livro Psicofármacos, do professor Aristides Cordioli. Eu tenho trabalhado também constantemente como revisor de mais de 20 revistas científicas, e esse ano fui convidado para ingressar como editor correspondente do Jornal Americano de Psiquiatria Infantil e como editor associado da revista da Associação Internacional de Psiquiatria Infantil. Logo depois que eu defendi o doutorado, ano passado, eu ingressei como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria, o que me permitiu já ter sido contemplado em 13 editais de fomento à pesquisa e também iniciar algumas disciplinas no âmbito da pós-graduação. Agora, há pouco mais de um mês, eu fui aprovado em um concurso para professor substituto do departamento, então, nesse semestre de 2013, eu estou tendo a possibilidade também de ter uma atuação mais incisiva com os alunos de graduação e com os residentes aqui na nossa faculdade. Em termos de perspectivas futuras, esse é o último slide que eu queria mostrar para vocês. Há dois dias atrás, nós certificamos, a Rosa certificou o nosso grupo de pesquisa aqui pelo Hospital de Clínicas, um grupo de depressão na adolescência. Essa é uma área de pesquisa que a gente está tentando montar pela carência. Esse aqui é um gráfico publicado hoje no Lancet, que mostra a carga de doença dos diversos transtornos mentais e vocês veem aqui em azul os transtornos depressivos, aqui a puridade, a importância dos transtornos depressivos unipolares nessa faixa etária da adolescência e dos adultos jovens. Então, a gente está buscando entender melhor as raízes desses problemas através de parcerias com as coórtias da Universidade de Pelotas e também através da montagem de um ambulatório aqui no Hospital de Clínicas para atender adolescentes com transtornos depressivos e isso também através de parcerias que a gente está, submeteu alguns pedidos de verba em conjunto com o pessoal da Austrália, da Universidade de Melbourne, para tentar estabelecer uma parceria com quem está na liderança das pesquisas em saúde mental em jovens. Evidentemente que nada disso seria possível sem a parceria de colegas, de professores, de mentores, mas eu queria destacar de maneira muito importante a participação e o estímulo que eu sempre recebi da minha família e em especial da Renata. Muito obrigado. Eu agradeço, então, Christian. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para ele e todo mundo levantadinho lá. Parabéns. Obrigada. Professor Salzano, eu gostaria de lhe convidar para vir ao púlpito para fazer um anúncio, então, do prêmio Jorge Pinto Ribeiro para o líder de pesquisa. É. Obrigada. 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 Então, como eu mencionei anteriormente, foram 31 pessoas que foram cuidadosamente, cujos currículos foram cuidadosamente examinados e, no final, a decisão unânime da comissão julgadora é que o professor Flávio Kapsinski deveria ser o ganhador do prêmio. Professor Flávio. Obrigada. 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 Bom, então, o professor Salsano é realmente uma grande honra poder receber esse prêmio tão relevante das suas mãos. Então, eu acho que, honrando o nome do professor Jorge Pinto Ribeiro, nós planejamos, então, esta premiação. Eu acho que, para todos que conheceram a atuação do professor, a sua liderança, todo mundo tem claro a busca do professor Jorge Pinto Ribeiro pela excelência. Então, achamos que a melhor maneira de homenageá-lo seria realmente destacar a excelência dentro da nossa instituição. E eu busquei, quando nós organizávamos o prêmio, a professora Sandra Fuchs, que, além de ser uma pesquisadora de excelência, é uma pessoa de caráter e idoneidade indubitável, um grande recurso humano da casa. E pedi que a Sandra, independentemente, organizasse da maneira que ela achasse melhor essa seleção. E a Sandra, então, convidou... Eu acho que não poderíamos estar melhor representados. Convidou o professor Salsano, a professora Sara Saad, uma pesquisadora nível 1 da Unicamp, e o professor Diógenes, também um professor pesquisador nível 1 da PUC, então, pessoas externas para poderem fazer o julgamento. E eu tive também o cuidado de pedir para a professora Sandra que excluísse meu nome, até porque eu estava participando aí da gestão disto, no que ela claramente não acatou. E eu recebi, então, vou dizer que foi uma surpresa quando a Aida me falou desse resultado, que eu entendo também como algo, vamos dizer, uma espécie de homenagem aí dos colegas, e tendo em vista particularmente o fato que, esse ano, eu liderei o GPPG, mas, no ano que vem, assim como a professora Sandra, que se encontra em sabático, eu devo sair por um ano também para sabático, e por isso estou agora, em seguida, passando o cargo do GPPG para um outro colega que deve seguir essa nossa caminhada. Isso tudo torna, então, esse momento particularmente emocionante para mim, e é uma alegria, e é também uma coisa que eu não vou dizer que não é um pouco pesada, porque parece que sempre que a gente dá um passo para frente, a gente ganha algumas coisas e vai perdendo outras também. Então, não há dúvida, e o professor Salzano, que foi um grande pioneiro, deve ter passado tantas vezes esse dilema, que o cientista, ele, na sua inquietude, nas suas buscas, que são alimentadas pela curiosidade, mas também por algo interno mais difícil de definir, que talvez seja uma busca da excelência, como falamos a respeito do professor Jorge Pinto Ribeiro, mas é algo que impulsiona, e acho que não tem uma definição clara, mas parece que aquilo que é desconhecido e aquilo que é uma fronteira atrai de uma forma assim quase como um verdadeiro canto de sereia que nos atrai e nos leva a fazer essas buscas e essas incursões. Dito isto, então, eu confesso para vocês também que, dada a surpresa, eu não me preparei para fazer uma exposição tão clara do grupo de pesquisa, mas eu tinha uma que eu e meu grupo preparamos, que, na verdade, foi quando eu me tornei professor titular aqui nessa casa, eu fiz um resumo da trajetória e, evidentemente, focando toda a nossa trajetória científica no grupo. E com essa ideia... Vamos ver aqui qual é a luz, deve ser o do meio. Com essa ideia, nós buscamos essa imagem, que é uma tela do Iberê Camargo, um artista local, de expressão internacional, que ele também, de forma muito significativa, realizou numa fase bem precoce da sua carreira. E ele dizia, então, que, vindo estudar do interior aqui para Porto Alegre, vinha de trem, e ele se deitava no banco e ia observando as nuvens com a sua movimentação, e essas nuvens, para ele, davam a impressão de serem núcleos em expansão. E ele criou, então, essa tela, que ele chamou de um núcleo em expansão. E, como vocês viram, foram apresentadas outras linhas de pesquisa, aqui nesta manhã. E o grupo de pesquisa, ele é, de fato, um núcleo que se expande, e ele, de uma certa forma, lança prolongamentos e nucleações. Então, o grupo de pesquisa é bem-sucedido, ele vai lançar núcleos dentro do território nacional, e, frequentemente, dado o tema da nossa semana, internacionalização em ciência, ele vai lançar também ramificações que vão estar no exterior. Nós temos, então, alunos qualificados aqui, na nossa casa, que hoje se tornam professores, aqui dentro, como vários de vocês, como o próprio Christian Killing, que ingressa agora nessa primeira etapa como professor substituto, e esperamos que a nossa casa tenha competência para mantê-lo, depois, de forma mais definitiva. Mas, dito isso, nós vamos, então, colocar algumas coisas, como o nosso número de citações. Então, o trabalho que a gente vem realizando tem sido muito citado, a gente tem recebido, atualmente, podemos dizer, mais de mil citações por ano. E esse é a constituição atual do grupo. Aqui nós temos, vocês podem ver, então, um grupo jovem, onde vários dos membros já são, Pedro Magalhães, Clarissa Gama, Adriane Rosa, recentemente entrou no concurso para fisiologia aqui na nossa universidade. Márcia Santana, que eu não consigo achar aqui, mas está em algum lugar também já docente. Então, nós temos, vamos dizer assim, não apenas desenvolvido uma trajetória científica, mas é uma forte trajetória de formação de recursos humanos. E achamos que isso seja algo muito relevante. Nessa trajetória, nós temos recebido apoio do CNPq, das nossas instituições, coordenamos um INCT, que agora está em processo de finalização, se encerra o ciclo dos INCTs, e, evidentemente, vamos buscar a renovação. E, finalmente, algumas questões de inovação, que a gente tem tentado transformar o nosso trabalho não apenas em ciência publicada, mas também gerando inovações que possam enriquecer o nosso país. Então, o número de itens junta artigos, mas também junta pôsteres. E aí, então, acaba que fica um número bastante alto. Tem ficado, o grupo produz algo como 40 itens por ano, e as citações, como eu falava, também têm aumentado. Dentro do nosso cenário da psiquiatria, eu venho sendo, atualmente, o pesquisador mais citado. E também, dentro do próprio grupo da medicina, que eu me encontro, também um dos pesquisadores mais citados. A quantidade de publicações que o nosso grupo contribui para aquilo que é produzido dentro do hospital é bastante relevante. Em alguns momentos, chegou a 10%. E, tudo correndo bem, nós esperamos que esse número caia cada vez mais e se dilua dentro de uma instituição que se torna cada vez mais forte e mais relevante como uma produtora de ciência. Recentemente, e agora bem recentemente, me tornei um membro da Academia Brasileira de Ciências, coisa que muito me orgulha. Então, é o órgão máximo da ciência brasileira, representado aqui pelo professor Salzano, que é o diretor aqui para a nossa região. E esperamos que, com todo esse reconhecimento, possamos cada vez mais auxiliar o desenvolvimento científico desta casa, do nosso país, formando alunos, produzindo ciência de ponta e, quem sabe, mantendo algo dessa inquietação e dessa incessante busca que nos trouxe até aqui. E que nos leva, nesse momento, a saída do país por um tempo, também, como eu dizia a vocês. Temos mais alguns slides, mas eu acho que, nesse ponto, já estão me avisando que o tempo está acabando. E, de novo, eu acho que, agradecendo a professora Aida Schwartz, que coordenou a nossa semana, eu agradeço também o empenho da professora Sandra Fuchs, que a Aida representa nesse momento. Agradeço, em suma, o reconhecimento dessa banca tão ilustre. E, dessa forma, então, reitero a ideia de que eu me sinto muito honrado, muito reconhecido, um pouco pego de surpresa, porque eu pensaria em não estar constando aqui nessa seleção, mas eu entendo também que é uma maneira, vamos dizer, que não poderia ser outra, se a gente se propôs a honrar a memória do professor Jorge Pinto Ribeiro com uma postura transparente, meritocrática e, essencialmente, de um julgamento científico de alto nível, se isso os números apontam, então, o que seja. Muito obrigado a vocês, da comissão, muito obrigado a vocês todos que aqui assistem, e eu tenho muito a agradecer a essa instituição, esta casa, a nossa Universidade Federal do Grande do Sul, ao nosso Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que têm sido locais onde a meritocracia é exercida. Às vezes, com grandes dificuldades, professor, nem sempre é fácil a gente fazer valer os valores que a ciência nos pede. Isso em nenhum lugar é fácil, mas a gente segue, vamos dizer, com essa bandeira na mão, e eu desejo, e tenho certeza, inclusive, que esse hospital segue nesse rumo de fortificar o reconhecimento do mérito. Então, eu como médico, mas aqui temos nossos colegas de outras áreas, enfermagem, nutrição, fisioterapia, e nós já contemplamos, através do Prêmio dos Cuidados Interdisciplinares, que esse espírito, o espírito que norteava o professor Jorge Pinto Ribeiro, ele norteia a instituição como um todo e o nosso grupo de profissionais na sua totalidade. muito obrigado, realmente é uma grande emoção para mim, e tenho certeza que é um reconhecimento que eu vou levar, assim, com muita honra, muito cuidado, vida fora. Obrigado. Aplausos Aplausos A palestrante que estava prevista agora para as 10 horas, ela não teve um problema, vai se ausentar. Então, na realidade, a nossa ideia, como a próxima atividade está marcada para as 10h30, a minha ideia inicial, se todos concordarem, é de deixar aberta a palavra, por exemplo, eu não sei se o professor Paulo Abreu gostaria de fazer alguma manifestação, enfim. Professor José Geraldo também. Bom, igualmente, eu fui seguindo a linha do Flávio, pego de surpresa, também nem sabia da premiação, nem estava preparado, que realmente merece uma preparação, então, vocês me desculpem se eu não tenho nada estruturado. E não vou tomar o tempo nem buscar tapar esse grande momento que eu acho que hoje a gente está vivendo. Eu diria assim, talvez lembrando, dentro da ciência, aquela sempre eterna citada deusa indiana de serendipite, então, o Flávio é uma pessoa que eu acho que ele realmente está vindo em um resultado, uma carreira de serendipite, porque é um sujeito que, do qual eu estava em contato ainda na graduação, depois, quando estava em Londres fazendo o doutorado, na graduação ele se ligou muito ao Ivan Esquerdo, e foi dos primeiros a, digamos, fazer uma ponte, porque, às vezes, as pessoas dão medicina e iam para a bioquímica e se perdiam lá, não voltavam mais. Como, por exemplo, o nosso atual reitor, Carlos Alexandre, ficou seduzido, e até hoje, pela parte da bioquímica, na ciência, especialmente na neurociência, mas não voltou. E o Flávio manteve os dois pés bem sentados nisso, depois que foi reforçado dele na Inglaterra, ele, inclusive, era o nosso correspondente, tinha doentes que precisavam investigar, ele era incansável, gastava o tempo dele para orientar pessoas, alguns pacientes que a gente teve em conjunto, e ele sempre manteve um pé na ciência básica e um pé na clínica. E um admirável clínico, adorado por pacientes, famílias, não parece assim, ele é muito discreto nisso, mas é um admirável clínico que a gente testemunha quando vem as famílias eternamente ligadas e apreciando ele. E, nessa carreira, ele, nesse jeitinho quietinho, vai indo, vai indo, quando daqui a pouco, sem se gabar, sem estar com o peito estufado, sem nenhum caminhar de ganso, um caminhar manso, ele foi trilhando caminhos, até às vezes caminhos que foram para um lado, ele depois foi para o Canadá estudar imagem cerebral, trabalhou com PET, nas primeiras coisas que tinha que se construir, análise de imagem, quase usando DOS, era uma coisa terrível, criar mapas de ativação e tudo, e ele trabalhou nisso, tentou montar aqui, esbarrou na dificuldade de se ter um ciclotron para gerar a substância, e seria um cara muito prático, ao mesmo tempo assim, bom, não dá aqui, mas ele queria seguir investigando o cérebro, começou estudando memória, depois demências, e foi, vamos ver as outras doenças, e muito também dirigido pela clínica, eu acho que pelo impacto das doenças depressivas, ele, quando entrou na faculdade, se aproximou da... não tinha um grupo definido, e ele foi chegando, foi chegando nos transtornos de humor, e ali, acho que encontrou a vocação dele de pesquisa, porque onde ele pôde aplicar o que ele tinha aprendido, seja em tecnologia, desde a bancada da bioquímica, que ele é o... ninguém pode ensinar se não faz, e ele sabe fazer trabalho de bancada, ele também aprendeu a fazer trabalho de neuroimagem, também domina matemática, epidemiologia, estatística, tem um grande raciocínio clínico, domina clínica, domina uso de escalas, de medidas, de comportamento, e então ele pôde... aí, nesse grupo do transtorno de humor, ele pôde expandir, e eu diria, na serendípide, porque ele aplicou, daqui a pouco, estudos de muito marcador, que era mais de demência, e apareceu em transtorno de humor. Então, é uma descoberta que ele chegou, porque foi aplicar um referencial que conhecia de doença degenerativa, e todo mundo pensando que o transtorno de humor é uma coisa funcional, é uma coisa que vai e volta, é uma mola que não modifica o cérebro, e ele claramente demonstrou nisso por serendípide, ele não, talvez, não sei se buscava, se ele vai nos confessar se buscava ou não, mas ele buscou aplicar a tecnologia que ele tinha para resolver as dúvidas de que as pessoas acabam se aposentando, acabam desmanchando as vidas, perdendo produtividade com episódios de humor, e todo mundo achando que isso aí é uma coisa psicológica, e ele foi lá e mostrou que era uma progressão de doença, e haviam várias teorias que competiam na época, e com essa, eu acho que esse equipamento grande que ele trouxe, lá da bioquímica, lá que isso dá memória, demência, ele conseguiu mostrar que o transtorno de humor dá um tipo de demência, podem dar, e mostrando como o tratamento, tratamento precoce, manutenção, pode prevenir essa demência, e aí fazer uma modificação grande, um impacto grande na vida de pessoas, e a família que está ao redor, e isso ele não perdeu, porque ele seguiu sempre atendendo gente, orientando e dando esperança de vida para essas pessoas. Então, nessa serendípise, eu diria, porque ele acabou formulando uma teoria, e que me surpreendeu um dia, alguns anos atrás, eu acho que eu era o único daqui do hospital, estava no Congresso Americano de Psiquiatria, e o Robert Post, que foi 30 e poucos anos diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, fez um, fazendo um retrospecto de todas as teorias sobre evolução de transtorno bipolar, do humor, ele disse, inclusive teve a humildade, disse, olha, minha teoria, ele tinha uma teoria que era uma regulação de canais de cálcio no cérebro, que levava à progressão de doença, não era, isso era uma coisa secundária, e a melhor teoria, ele botou num telão, assim, num anfiteatro de mais de mil pessoas assistindo, é Kapsinsky's Theory. Aí eu olhei e digo, esse nome é parecido com o colega. Já ouvi, aí daqui a pouco começou, e começou a citar o trabalho, e começou... E eu tinha acompanhado, que tinha participado de vários artigos com ele, como autor lá no meio, porque a gente sempre, com estudos de psicose, sempre, assim, era doença de transtorno de humor inormal, e o extremo seria a psicose, esquizofrenia, a gente sempre fez uma parceria muito grande, é um cara muito honesto e muito parceiro, muito fácil de trabalhar, e entusiasma sempre a gente, mas daqui a pouco eu estava vendo, assim, no maior congresso, talvez o maior congresso de psiquiatria do mundo, e todo mundo olhando a teoria do Kapsinsky, aí eu era em San Diego, acho que seis, sete horas de mais de diferença, cheguei no hotel e mandei para a secretária, e olha aqui, o que eu acabei de assistir, ele nem sabia, e depois estreitaram o contato e fizeram muita pesquisa junta em cima disso, dessa teoria. Então, assim, é um sujeito que vai indo, ele vai indo quietinho, manso, mas com um trabalho intenso, com uma mente extremamente arguta e clara, ele consegue identificar facilmente, meio no que parece ser uma coisa aleatória, tendências e medidas, tendências centrais em várias coisas, em comportamento humano, em comportamento animal, em dados de bioquímica, em dados de computador, e tem essa mente analítica e consegue simplificar, e ao mesmo tempo cria modelos, e ele vai, como que nem ele pegou também um, lembra o cometa, que é um teste que ele trouxe, acolheu de pessoas que tinham desenvolvido, a gente começou a estudar o teste cometa para ver fragmentação de DNA, ele também funciona como um cometa, onde ele passa, ele vai agregando gente, que vai andando junto com ele, e vai indo, percorrendo galáxias, alguns até viram outros cometas e vão indo, ele já está criando gente, que está criando outras pessoas, e acho que é uma, nesse sentido, é extremamente justo, é uma carreira de uma pessoa que cumpriu todos os requisitos do que a gente deseja, de um pesquisador, de um professor e de um médico, que também sabe aliar o rigor da ciência com o afeto e a dedicação. Então, só isso, parabéns, e a gente vai ficar um ano um pouco privado dele, mas eu acho que vai ser muito bom para ele, para a Natália, para toda a gurizada, eu tive experiência de ir com família, mulher, para o exterior, é uma etapa que a gente cresce muito e dá uma outra guinada. Estou curioso como é que você vai vir de lá, eu já estou pensando, o que nos espera em 2015, quando vai voltar, mas nós vamos estar te esperando, e certamente vários alunos e novos alunos também. Então, parabéns. Obrigado.